Esse é o DJ Fael Detona E esse é o Balóide, a pisadinha papá Eu não tenho que abra o meu de L2, promoções Respeita firma, menino Ela usa salto 15, eu sou o adulto de ponta Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem ver Ela já tá na vaqueira, já tá só pra ver Ela usa salto 15, eu sou o adulto de ponta Ela é uma patricinha, eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem ver Ela já tá na vaqueira, já tá só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueira que seu coração tremeu Ela era a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueira feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueira que seu coração tremeu Ela era a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Esse é o barato, rapaz Respeita, firma! É o bem que eu sou no faredão Use sem moderação Oh, seu menino Esse é o DJ Paial Tessona Ela usa salto 15, eu sou o adulto de ponta Ela é a patricinha, eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem ver Ela já tá na vaqueira, já tá só pra ver Ela usa salto 15, eu sou o adulto de ponta Ela é uma patricinha, eu sou o vaqueiro da rosa Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem ver Ela já tá na vaqueira, já tá só pra ver Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueira que seu coração tremeu Ela era a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na vaqueira que seu coração tremeu Ela era a patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Esse é o DJ Fael Detona É o DJ Fael Detona É o DJ Fael Detona